Olá rapaziada, bora aí pra mais um vídeo aqui no nosso canal, vamos aí trazer os 10 melhores jogadores bugadaço, bugado, melhores jogadores bugados do EAFC 25 pra você aí começar muito bem. Basicamente esse vídeo aqui eu vou passar 10 jogadores que você precisa ter pelo menos ele aí no início do game no seu time pra conseguir aí ganhar algumas partidas, que essas cartinhas são bugadas, fazer muito gols aí com eles. Então vamos lá pros 10 atacantes mais bugados do EAFC no início do FIFA hein rapaziada, se liga nessa daí, beleza? Pra você aí ter esses jogadores no seu clube com facilidade rapaziada, vocês precisam aprender a fazer o trade. Nosso grupo de trade tá com uma promoção espetacular até o dia 20, se você pagar aí até o dia 25 reais você tem acesso ao nosso grupo de trade por apenas 5 reais, cara é muito barato, muito barato. Quer eu posso aí pagar 2, 3, 4 meses adiantado? Pode, nesse valor de 5 reais. Passou do dia 20, vai voltar ao preço normal, beleza? Não perca essa oportunidade, corre lá e bora ganhar coins com a gente também, beleza? Agora sem enrolação e bora pro vídeo. Bom rapaziada, a primeira cartinha que eu vou falar pra vocês, que vocês vão ter que ter no seu time é o Penda, tá? Ele é uma cartinha que vai custar um pouco mais barato que os demais, a gente vai começar aí dos mais baratos até os mais caros, pra vocês verem aí as condições que vocês vão ter aí no início do Ultimate Team. Vamos lá, o Penda vai ser fácil acesso, você vai precisar ter esse carinha aí no seu time, ele vai ser rápido, ele vai ter uma finalização acima das demais cartas ouro e ele tem um físico muito legal. Então na minha opinião é muito legal essa cartinha e ele é 4 de perna ruim, tá? Poderia ser 5, mas 4 de perna ruim tá ok pro game, beleza? Bora aí pro nosso top 9. É ele, é o Isaac rapaziada, Isaac. Todo mundo que joga EFC sabe que o Isaac é muito bugado. Ele é rápido, ele é alto, ele ganha de cabeça, a finalização dele é muito boa, tem físico. Cara, esse carinha aqui é muito bom e fora que ele é da Premiere. Premiere é muito mais fácil, né, você conseguir linkar aí, mesmo a nacionalidade dele ser um pouquinho mais complicada. O Penda, ele até que tem links legais, tá? Que ele é da Bundesliga e da Belge. O Penda tem até uma liga legal que é a Bundesliga e tem uma nacionalidade muito legal também que é a Belge. Porém, ainda acho que o Isaac tem um link melhor porque é da Premiere League, tá? Que, na minha opinião, são as melhores cartas, né? As cartas que a gente mais usa aí no competitivo são cartas que vêm da Premiere League, beleza? Então, top 9, Isaac tem que ter no seu time baratinho. Vamos falar do homem, sim, rapaziada. O homem, né, o homem com certeza tem que entrar na nossa cartinha bugada, cara. O Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, ele é da liga muito ruim, porém é português e muito popular pela comunidade, tá? E ano passado, no FIFA 20... no EA FC 24, todo mundo achou que ele não ia ser uma carta usável, mas foi muito usável. Ele era muito bugado. Ganhava na finalização, cabeceio, o cara tava sempre lá no alto. Então, assim, é uma carta que no início do game vai ser bugadora, tá? Muito bugada. Sétimo lugar fica com o Ossian, tá? Ossian. Ele trocou, né, até no EA FC 24, ele era da liga da Itália. Porém, agora foi pro Galatasaray. O Galatasaray complicou um pouquinho o Link's pra ele, tá? Eu acho que ele vai ser bem desvalorizado por causa disso, porque a nacionalidade dele é ruim e a liga dele também é ruim, tá? Então, mas é uma carta muito, muito bugada. Então, ali, se você conseguir colocar ele no ataque ou no segundo tempo... Eu acho que vai custar barato, vai custar valor de forragem, tá? Mas, no começo, eu acho que vai ser uma carta bem bugadinha, que merece estar no seu time. Sexto lugar, Levonovski, rapaziada. Claro, é o homem, que é o... Mas ele não tem velocidade, mas ele tem finalização, cara. O cara que mais finaliza bem é o Levon, tá, rapaziada? Vocês têm que ter ele no seu time. Se você quiser ir dar um time da Bundesliga. Cara, o cara mete gol, tá? Finalizou de fora da área, é caixa. É, vamos ver. Eu acredito que o Levonovski, pela finalização dele, sempre foi muito bugado, tá? O que é pecado nele é a velocidade. Porém, no começo, tá todo mundo lento e, então, tá na mesma velocidade. E ele sobressai aí pela finalização. Quinto lugar, o nosso Cruz, mano. Tá, rapaziada? É um carinha muito, muito bom. 4-3, tá? O que quebra nele é o 3 de perna ruim. Porém, é uma cartinha muito bugadinha, muito bugadinha. Quem jogou aí com ele no IFC-24 sabe como essa carta é bugadinha. Cara, e lembrando, né? Ele vai ter aí, ó, a Playstar de chute colocada. Todo mundo sabe que aí ela deu uma valorizada nessas Playstars. Então, acredito que o Risma vai vir bem no começo, bem bugadinho, beleza? 4-4, o Lautaro Martins, tá, rapaziada? Ele é rápido. Mesmo que ele tenha 82 de pace, ele é uma cartinha muito rápida, tem uma agilidade muito boa. E a finalização dele é espetacular. E fora que ele é 4-4. Então, perna ruim, 4-4, tá muito bom. É uma cartinha aí que no começo, se você precisar de um atacante matador, é o homem. Terceiro lugar, Harry Kane, cara. Ele é a mesma coisa do Levan Dolls, que os dois ali, tá no mesmo nível, né? Na finalização, até o... Eu só coloquei o Harry Kane como terceiro, porque o Harry Kane, ele tem uma finalização melhor do que o do Levan. Porém, a velocidade é bem menos do que o Levan. Porém, se você quer aquele cara dentro da área, só esperando aquela bola chegar, chute... Cara, o Harry Kane vai te trazer isso. E ele é bugador, ele é forte, ele é alto. Cara, vale muito a pena você ter no começo do EA FC. Segundo lugar, ele é o Haaland, rapaziada, Haaland. Mano, esse cara não podia estar fora, tá? Ele é... Na minha opinião, ele é um dos mais completos, tá? Só não é completo porque ele não tem 5 de perna ruim. Se ele tivesse 5 de perna ruim, cara... Mano, seria sensacional. Por quê? Ele tem velocidade, tem finalização, tem agilidade e tem um físico espetacular. Cara, muito, muito bom. Bugadaço de fora da área, de dentro da área. Cara, finalizou, é ele, tá? É caixa. Pro nosso primeiro lugar, tem que ser o homem do jogo. Bapê, tá? Bapê é o homem do jogo. Cês sabem que EA FC, ele é feito aí para o Bapê. Esse jogo foi feito pra ele. Então, o cara do jogo aí, que vai durar aí, talvez... Essa cartinha vai até janeiro aí, se duvidar. Chegando no top do top. Porque ele não tá jogando muito bem na La Liga, né? Então, vai ser muito difícil ele, talvez, ganhar um POTM aí da La Liga. Provavelmente, essa cartinha aí, a gente vai ter bastante tempo de uso. Claro que ele pode aí imitar em algumas partidas, mas até agora não encantou. Mas é a melhor carta que a gente tem aí, carta ouro aí, do EA FC 25. Os melhores atacantes bugados do EA FC 25 são esses. Se você não concorda, comenta. Ou se eu esqueci, se você acha que... Ah, o sexto lugar não era pra ser aí o Lewandowski, seria aí outro jogador. Você fala, comenta que eu quero saber, beleza? E lembrando, entra no nosso grupo de trade. Não perca essa chance, beleza? Já tá chegando dia 20 aí, rapaziada. Tá chegando e a gente já vai fazer muitas e muitas coisas. Beleza? Até a próxima e eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus